Cidade, minha cidade Não feches as tuas portas Que o vento da liberdade Já começa na verdade A dar vida às pedras mortas Que o vento da liberdade Já começa na verdade A dar vida às pedras mortas Olha a cidade do teu rio Vê a tua nova imagem Gaivota sem desverio Por sobre um novo navio A cantar boa viagem Gaivota sem desverio Por sobre um novo navio A cantar boa viagem Ouve-se dados poetas Na voz branca das crianças Já não há raivas secretas E as almas vão libertas Nas asas das pombas mensas Já não há raivas secretas E as almas vão libertas Nas asas das pombas mensas Que a saiba dos sete cem Tuas colinas, cidade Alimentem frutos cheios Nas cantigas que semeio Nas cantigas que semeio Na cidade, minha cidade Alimentem frutos cheios Nas cantigas que semeio Na cidade, minha cidade Maior do que os poemas inventados Maior do que os meus gestos de volta Maior do que os mistérios incriados A esta morte e amor A rádia solta Maior do que os mistérios incriados A esta morte e amor A rádia solta És o meu universo Além do verso Em que dou por ter corpo e pensamento És a face de mim e meu reverso Em cada beijo teu respiro o tempo És a face de mim e meu reverso Em cada beijo teu respiro o tempo E se é em teus braços morro e ressuscito Por ti, amor a morte é uma festa Na lúcida loucura que eu habito Com a estrela do norte em tua testa Com a estrela do norte em tua testa Lava-me em teus olhos e teus dedos E se és de qualquer Deus, irmão direito No fogo deste amor mais que perfeito Que se queimem os mitos e os medos No fogo deste amor mais que perfeito No fogo deste amor mais que perfeito No fogo deste amor Vem de longe Vem de longe, de tão longe Diz-me, 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 diz-me Diz-me, 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 minha mãe Se algum dia fui criança Donde vêm, onde vão Caminhos de duro chão Que só os meus pés conhecem Decreto de sofrimento Proibindo ao pensamento Os sonhos que me apetecem Decreto de sofrimento Proibindo ao pensamento Os sonhos que me apetecem Se me deram por brinquedo Caminhos de sombra e medo Não terei sem criança Vem de longe, de tão longe Esta solidão de monge Nenhuma memória alcança Vem de longe, de tão longe Esta solidão de monge Nenhuma memória alcança Haja fado e quem o cante Ao ritmo do coração Cantar é tão importante Com uma fartura de pão Cantar é tão importante Com uma fartura de pão Se o fado é a voz de um povo Que a vida pede mais vida Haja fado, fado novo Nesta terra renascida Haja fado, fado novo Nesta terra renascida Nesta terra renascida E quem cantou a tristeza Das noites amordaçadas Seja ar alto da beleza Desta novas madrugadas Seja ar alto da beleza Desta novas madrugadas Cantemos como crianças A brincar num campo novo Com gargalhadas de esperança E um fado que saiba a povo Com gargalhadas de esperança E um fado que saiba a povo